Hoje está sendo inaugurada a Confeitaria da Moranguinho E a receita para você brincar é muito simples Plante os morangos pra começar Aperte a folha verde no meio do canteiro Num instante, morangos vão crescer Como é gostoso plantar e moler Olha os moranguinhos, quanta ceixinha! E agora? Pegue um morango e ponha na panela Leve ao fogão e deixe até do... Tartas e bolos gostados vão ficar Vamos enfeitar? Recheio de morango? Deixa eu te ler A confeitaria da Moranguinho É a receita de muita alegria Que bonita e gostosa brincadeira Confeitaria da Moranguinho Uma brincadeira tão gostosa que não tem fim